Todo sonho sabe esperar O momento certo de ser O que mora no amanhã Não há quem consiga prever A vida me ensinou Que o tempo é de Senhor E o que se quiser Não tenha calma Pois você não sabe Vai chegar o dia de você viver A vida que sonhou pra si Desde quando Pois os pés A ideia de ser bem maior Do que apenas respirar Não há nada A temer Quando se faz ao caminhar Porque destino é ferro e fogo Na memória No tempo das coisas Que todo sonho sabe esperar O momento certo de ser O que mora no amanhã Não há quem consiga prever A vida me ensinou Que o tempo é de ser bem maior Que o tempo é de ser bem maior Se eu não for Tenha calma Pois você não sabe Vai chegar o dia de você viver A vida que sonhou pra si A vida que sonhou pra si Vai chegar No tempo das coisas Vai chegar o dia de você viver A vida que sonhou pra si Desde quando Desde quando Pois os pés A ideia de ser bem maior Do que apenas respirar Não há nada A temer Quando se faz ao caminhar Porque destino é ferro e fogo Na memória No tempo das coisas Não há nada Não há nada Seve senhor